E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim aqui trazer uma resenha completa pra vocês de um perfume feminino lançado no ano de 2022 e que me agradou bastante, viu? Testei bastante esse perfume, usei em dias quentes, usei em dias frios, como eu sempre digo pra vocês, né? Toda vez que eu venho trazer uma resenha completa pra vocês, eu testo bastante a fragrância. Então se você quer saber qual é esse perfume aí que me agradou tanto, fica comigo até o final do vídeo, mas claro, né? Se ainda não for inscrito, não for inscrita nesse canal, clica embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho pra receber todas as notificações, claro, deixa um joinha nesse vídeo aí pra me ajudar, pra dar uma moral no canal e me segue também lá no Instagram. Quer saber que perfume é esse? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer uma fragrância que pode te surpreender e te encantar. E o perfume em questão que eu estou falando pra vocês aí é o Imense Alive da casa Eudora. Olha que frasco lindo, com esse tom aqui degradê, mais claro, vai ficando mais escuro. Vou mostrar pra vocês aqui a caixinha, né? Uma caixinha simples. Pra quem não conhece a Eudora, né? Pertence aí ao grupo O Boticário. E esse perfume em questão, eu gostei bastante dessa fragrância aqui. Um frasco muito bonito, minimalista, né? Um frasco quadrado. A tampa prende bem, ó. Não solta fácil. Realmente dá segurança aí pra você poder segurar pela tampa. Então bora borrifar, ó. Borrifador funciona muito bem. E o que que Eudora traz aí no conceito da fragrância, né? Que o Imense Alive é um convite, né? A liberdade de toda mulher. Trazendo uma fragrância intensa, vibrante, cremosa. E realmente é tudo isso que o perfume traz pra gente aí. Vamos então à pirâmide olfativa. E a pirâmide dele é bem complexa, tá gente? Eu vou falando aí o que que ele vai me trazer de sensações, tá? Ele tem uma abertura aí bem fresca, já bem adocicada, com mandarina, com framboesa. Mas logo essa cauda de damasco vai ganhando a intensidade, vai começando a encorpar a fragrância. Então ele passa rapidamente por essas nuances mais frescas e já começa a encorpar aí pra esse lado mais adocicado. E na evolução ele vai ter aí pétalas de jasminha, orquídea tailandesa, né? Que traz aqui como uma grande estrela do perfume. Eu consigo sentir essa nota bem presente. Tem nota de cravo, tem nota de benjoim. Então assim, é um perfume que realmente alterna muito bem aí entre esse lado adocicado e esse lado especiado. E pra quem me conhece, né? Você sabe que eu gosto de perfumes especiados, perfumes amadeirados e afins. E na base ele vai ter almisca, sândalo, cedo, tem cristais de âmbar. Então, gente, ele é um perfume de uma pirâmide olfativa bem extensa. Eu vou tentar resumir pra vocês aqui o que que a fragrância traz pra mim, né? Trouxe de percepção aí na minha pele. Quando eu borrifo essa fragrância, o que eu mais sinto é essa abertura doce, frutada, essa calda de damasco. Realmente fica bem evidente, assim, até levemente licorosa pra mim. Mas logo ele vai evoluindo pra essas nuances aí mais florais, né? Mas ainda assim, um perfume bem intenso. Tem essa nota de cravo que eu sinto bastante. Essa orquídea que também é bem presente. Ele tem aquela abertura, como que eu posso dizer pra vocês, explosiva, mas que não me enjoa. Você sente logo de cara que ele é esse perfume adocicado, mas com a evolução, né? Com o passar do tempo aí que ele vai ficando na sua pele, ele vai ficando um pouco mais especiado, um pouco mais floral, mais adocicado de fundo. Tem também esse lado confortável, cremoso, do almiscar, do âmbar, gente. Ele realmente passa aí por várias nuances. Tanto as sensações que esse perfume traz são as seguintes, né? É um perfume mais pra uso noturno. Aquele perfume pra quando você quer passar, né? E chamar atenção, ser notada. Um perfume que, na minha opinião, sim, é um perfume mais voltado aí pro público feminino, tá? Não vejo aí como uma fragrância compartilhável. Mas se você é homem, né? Assim como eu, gosta de utilizar todo e qualquer tipo de fragrância. Eu uso muitos perfumes masculinos. Gosto bastante dele. Tenta conhecer essa fragrância aqui que pode ser uma fragrância, assim, perfeita pra você. Até porque esse lado especiado e amadeirado, licoroso, resinoso, com essa calda de damasco, pode agradar, né? A todas as pessoas. Teve uma performance na minha pele, tá, gente? Maravilhosa. Tranquilamente. Sossegada aí. Oito horas de fixação. Ficou aí projetando coisa de uma hora, uma hora e meia. Ele não é aquele perfume tão bombástico que deixa tanto rastro. Ele é adocicado. Mas, assim, depois de uma hora e meia, ele se aproxima mais da sua pele. E quem tiver perto de você é que vai realmente conseguir aí perceber e sentir a fragrância. Um perfumaço da Casa Eudora. Eu acho, assim, que vale muito a pena. Principalmente se você conseguir, né, pegar ele aí numa promoção, num precinho bem bacana. É um perfume belíssimo pra ser conhecido. Um frasco muito bonito, como eu mostrei pra vocês aí. E pra mim, na minha opinião, foi sim um dos grandes lançamentos aí da Eudora no ano de 2022. Gostei bastante do perfume. Você conheceu essa fragrância? Já teve um decam? Já experimentou? Conheceu através de uma amostrinha? Deixa pra mim aí nos comentários que eu vou amar trocar essa ideia com vocês. Conhecer algum outro perfume da Casa Eudora que eu não tenha conhecido? Deixa aí pra mim nos comentários também pra gente poder trocar essa ideia. Mas, confesso pra vocês aqui que o Imense Alive me agradou bastante. É um perfume, assim, diferente. Claro que não é inovador, diferente de tudo. Mas tem uma pirâmide olfativa bem extensa. E ele alterna muito bem entre esse lado frutado e licoroso pra esse lado especiado, amadeirado e cremoso. Gente, gostei bastante da fragrância. O perfume feminino, quando, né, traz essas exclusividades, me agrada, assim, em cheio, tá? Espero muito que vocês tenham gostado aí da minha resenha, né, do Imense Alive, um perfumaço feminino aí da Casa Eudora. Se já conheceu, deixa pra mim nos comentários aí qual foi a sua impressão, qual foi as suas percepções. Se fixou bem na sua pele, se não fixou, é claro, né? Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo pra dar uma moral pro nosso canal. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!